Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui mais um dia para fazer um vídeo para vocês, pedi na ocasião aí para vocês se inscreverem no canal e dar um joinha para ajudar no canal. Nós estamos aqui hoje com a inversora Bosch, o que é que está acontecendo com ela? Vou mostrar para vocês, eu liguei ela aqui na lâmpada em série, vou ligar ela aqui, a lâmpada em série acendeu, está vendo? Aqui tem o resistor de pré-carga, ele é verdinho lá, está vendo? E ele põe a mão nele, vou pôr a mão nele aqui, quando põe a mão nele está quente, ele esquenta, ele é um resistor que altera com a temperatura, vou desligar aqui, mas vou pôr a mão nele aqui ó, ele está super quente. Aqui nós temos dois resistores ali, de dez ohms, né? para dar para o resistor de dez ohms ali, né? Ó, o resistor de dez ohms, dá para ver aí, olha lá, o resistor de dez ohms ali, né? Aqui ó, o resistor de dez ohms aqui ó, aqui e aqui, e aqui nós temos dois diodos, né? E eu vou fazer a medida aqui agora, para vocês verem, né? Um diodo, dois diodos, tá? Vou fazer primeiro aqui no resistor, medida, resistores aqui, vou colocar aqui no multímetro, vou medir os dois resistores para ver se eles estão abertos. Medir aqui, olha, para vocês verem, Um multímetro Agora eu vou medir o outro O outro Ele é de 10 Então ele está bom Agora eu vou medir Os dois de outro que tem aqui Mais um pouco na frente dos resistores aqui Olha lá Ele está constando Está constando que ele está em curto Está vendo? Olha lá O corpo dele está pitando Agora eu vou pôr o outro aqui também E o outro Olha lá, também está constando Para você ver Vou tirar para você ver a luz Olha o LED lá Está pitando, você vai ver o LED acendendo O bico aqui é muito fraco Então você vê, está vendo? Beleza? Então está constando que ele está curto Então o que acontece? Eu vou virar aqui Vou medir aqui os MOSFET Olha Vou pôr aqui Para vocês verem mais Mais fácil Aqui tem dois MOSFET Vou medir cada um deles Olha Está vendo? Então está encostando Estão encostando que eles estão o que? Em curto Está vendo? Olha Então o que acontece aqui? Então essas dois MOSFET estão curto Então eu vou mostrar para vocês Eu expliquei na lâmpada de série Olha Ela não bate o relé Esquenta o resistor de pré-carga aqui Então quer dizer Ela está com MOSFET em curto Então eu vou aqui tirar agora As MOSFET E volto para mostrar para vocês Ok? Voltamos aqui Então vamos mostrar para vocês Que os diodos Os diodos aqui Está normal Não estão abertos Estão constando como curto Normal os diodos O resistor já tinha mostrado a vocês Que É um de 10 ohms Está normal Então agora Eu fiz aqui Coloquei os resistores aqui Só para fazer o teste Só para fazer o teste Se ela está funcionando Ou não Aí eu vou pôr aqui agora Na escala aqui Né? Vou pôr aqui na escala Corrente contínua Vou pôr aqui na saída do Dos bornes aqui Colocar aqui na saída E vou ligar ela Né? Ó Vou ligar ela agora Ó Está funcionando Acendeu aqui Ó Vocês viram que acendeu Né? Ó Apagada Deriguei Né? Vou ligá-la Vou pôr os transistos Os transistos estão frios Né? E a tensão está lá Tá vendo? E a tensão lá Os transistos estão completamente frios Então Principalmente mesmo As duas Os dois mostetes aí Né? Eu quero falar para vocês Que essas barcas Não são difíceis de consertar O problema dessas máquinas Né? Hoje Só para você ver São novinhas Nem arranhado tem Né? Olha para você ver O tanto que eu tenho aqui O tanto que chega para mim arrumar aqui Ó Está vendo? Ó Olha aqui para você ver O tanto de máquina Né? Aqui ó O problema delas Né? O problema delas Aqui ó A vez a pessoa manda só uma placa Né? Essa aqui é uma placa da V8 Né? A vez a pessoa vem ajudar Não consegue Então eles mandam aqui pra gente Então o problema dessas máquinas Aqui ó Vamos ver aqui Né? Então o problema dessas máquinas Não é Consertar O problema dessas máquinas É encontrar componentes Para colocar nelas Que elas só trabalham com componentes original Né? E peças originais Às vezes é muito difícil você encontrar E essas peças Né? Tem que ser de Completamente de fábrica Né? Não adianta você comprar nessas lojas Né? Então não resolve o problema Então o problema não é consertar a máquina Ela é fácil de consertar O problema É mesmo encontrar componentes originais Para colocar nelas Para você dar uma garantia Mesmo sendo original Você vê Estou explicando vocês É uma máquina nova Né? Elas Não é como aquelas de transformador Que dura mais tempo Elas são feitas Mesmo para Para estragar Eu estou com uma outra aqui também Né? Aqui ó Do mesmo modelo Né? Aqui ó Do mesmo modelo Com o mesmo problema Às vezes Também tem Tem umas máquinas aí Que chegam na gente Às vezes essa aqui Né? É o 40 e 60 Dessa máquina Aí você vai ver lá Tem outro Número E também Do mesmo modelo A máquina é do mesmo modelo Mas às vezes você olha Aqui dentro As peças são diferentes Porque elas são falsificadas Não são original Tá vendo As máquinas aí também Sendo vendidas aí Né? Simples nesses shops Então quer dizer Então quer dizer Você vai comprar ela Pensando que vai ter vantagem Não Esses componentes Às vezes você nem encontra Né? Mas as original A gente encontra Tem dificuldade de encontrar Mas a gente encontra Agradeço a todos vocês Obrigado Tchau 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 Tchau